Eu não vou exagerar aqui pra vocês quando eu digo que o ano de 2023 talvez seja marcado como o maior ano da história dos videogames. Isso não sou eu que tô falando, tem sido cogitado desde o ano passado quando a indústria olhou a quantidade de títulos prometidos e muitos até pensaram Ah, mas certamente boa parte desses jogos vai ser adiado mais pra frente não tem como em um ano todos esses jogos saírem um atrás do outro. Bom, pelo visto teve. 2023 estamos vendo grandes jogos em todas as plataformas e em todos os períodos do ano, desde o início até o final. Porém, dois jogos até agora tem se consagrado como A Elite. Pelo menos até o momento, em agosto, esses aqui se destacaram mais ainda do que os outros tanto nas avaliações quanto pelo público. E esses jogos são The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e Baldur's Gate 3. Com muita gente dizendo que um desses jogos é o melhor jogo do ano e até entram pra lista de melhores jogos de todos os tempos. Com esses dois jogos recebendo o destaque que eles estão recebendo a gente pode olhar para os dois e enxergar o que o jogador moderno de 2023 tem considerado como referencial de jogo bom. Aliás, jogo bom não. Ótimo. Excelente. Masterpiece mesmo. Esse aqui que é o ponto referencial para 2023. E na verdade, de fato, existe algo incomum entre eles. Uma palavra que as empresas deveriam refletir porque é a palavra do momento e talvez seja a palavra que vai definir os jogos do futuro pelo menos a curto prazo. Agora, o que esses dois jogos tão aclamados têm em comum? Bom, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão e hoje é dia de hashtag Nintendo a sério aqui no canal. O nosso quadro de reflexão, argumentação, um pouco de viagem na maionese? Talvez. Se vocês gostam de vídeos que traçam uma linha de raciocínio para construir uma ideia e sair das discussões rasas que a gente vê na internet e afora, bom, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o seu like para ajudar a levar esse tipo de vídeo para mais gente. Hoje o Nintendo a sério, que é o quadro que fazemos todas as sextas-feiras aqui no canal Coelho no Japão, tem um convidado que é justamente o mais novo RPG da Larian Studios. Então, bora falar de Zelda e Baldur's Gate e o que esses dois jogos têm a nos ensinar e ensinar para a indústria. Esse aí é o Pereira, cara, e ele está patrocinando o vídeo de hoje. Ele é um cara muito gente boa e ele tem uma loja em São Paulo. A loja é grande, dá para chegar lá, jogar videogame de graça, trocar uma ideia com eles, fica na Avenida Ipiranga 877. É a loja Pereira Retro Games e eu fui lá conhecer os caras, ver os itens raros que eles têm por lá e poder recomendar para vocês. Eles têm desde produtos de colecionador, como edições especiais de Zelda, videogames antigos, fitas originais de Nintendo 64, como também jogos mais atuais de Nintendo Switch, Playstation, Xbox e tudo mais que precisar. Eu estou feliz de apresentar para vocês, porque eles são muito gente boa, eles comprem, eles vendem também e eles trocam os seus videogames. E olha galera, eles fazem lives todas as terças e quintas, no link que eu vou deixar aqui na descrição, com produtos a preços mais baixos. E vocês podem entrar em contato com eles também via WhatsApp, via Instagram, lá na página do Facebook deles. Eu vou deixar todos os links para vocês aqui. Então manutenção dos seus consoles antigos e novos. Retro Games e games atuais, fala com o Pereira, links aqui na descrição. A internet treteira do jeito que é, já deu um jeito de colocar os dois jogos em um ringue para poder brigar, né? Quem é melhor? Quem vai ficar com o GOT? Quem tem um metacritic mais alto? Bom, isso já era esperado, como se diz, faz parte do jogo aí, né? Mas sinceramente, essa luta é muito curiosa e atípica, porque é uma briga onde os dois combatentes já venceram. Não dá para afirmar, tipo, afirmar de modo impessoal. E como fato, qual dos dois jogos é melhor? Qual é o jogo do ano? São coisas subjetivas. Mas para as empresas, existem coisas objetivas, como o desempenho financeiro e a aclamação dos jogadores e da mídia. E é por isso que os dois já venceram. Onde eles deram muito certo comercialmente, e ambos não apenas têm sido aclamados como bons jogos, como também muitos jogadores têm colocado esses games como o ápice dos seus gêneros. Zelda Tears of the Kingdom pode até ser para muitos um jogo que não causou o mesmo impacto que Zelda Breath of the Wild causou na época do seu lançamento. O que já era de se esperar, mas ele tem muito mais conteúdo e é um jogo que sobe ali o nível do jogo anterior que muitos diriam impossível de acontecer. Tipo, se for para jogar só um deles, a maioria vai dizer para jogar o Tears of the Kingdom. E ele traz a provável melhor física que a gente já viu nos videogames. Um quase convite a engenheiros testarem os limites e possibilidades daquele jogo. Talvez a gente nunca tenha visto um jogo de aventura com um mundo aberto tão vivo e tão interativo. Tanto que muitos comparam ele com Minecraft na questão da construção. Tipo, Minecraft é um jogo de craft, não de aventura. Obviamente que tem ali aventura, mas o foco dele é justamente o que está no nome. Se você pegar vários elementos de Zelda Tears of the Kingdom, você até acha algo parecido em um jogo aqui ou outro ali. Mas tudo no mesmo jogo? Cara, não tem. Para muitas pessoas, Tears of the Kingdom é o novo auge dos jogos de aventura em mundo aberto. Já Baldur's Gate 3 surpreendeu e surpreendeu mais quem não conhecia a Laren Studios. Porque quem o conhecia já imaginava que viria pedrada. Afinal, Divinity Original Sin 2 já era um jogo absurdo de bom. Inclusive, ele está disponível no Nintendo Switch, viu? E é ótimo no Switch também. Mas de fato, eles conseguiram se superar. Só de finais. Temos 17 mil possibilidades e variações. O que, sei lá, é o recorde mundial? Se alguém souber outro jogo que tenha tantos finais possíveis, me avisa aí nos comentários. Além disso, diversas classes, subclasses, escolhas e consequências, caminhos éticos a seguir, ser vilão, ser um lobo solitário, zerar em grupo... Não dá, cara. A gente nunca viu um RPG com tanta liberdade de escolhas que alteram o destino do jogo nos moldes que os RPGs de mesa fazem. Para muitas pessoas, Baldur's Gate 3 é o novo auge dos computer RPGs. Ou até mesmo os RPGs em geral. Eu estou bem resumindo ambos os jogos, tá, galera? Não é uma review em dupla aqui, não. Mas é por isso que eu digo que é uma briga entre dois vencedores. Porque ambos escreveram o seu nome na história dos videogames. E ambos são jogos que o estúdio que decidir fazer outros do mesmo estilo vão ter que correr muito atrás em termos de qualidade. E perto disso, dessas conquistas lendárias, quem vence o The Game Awards no final do ano é o de menos. Então agora que já tiramos o elefante da sala aqui, e falamos da treta da internet, e demos mais contexto, é hora de discutir o que esses dois vencedores utilizaram para vencer. E se você voltar o vídeo, você vai ver que eu uso uma palavra em comum quando eu falei dos dois jogos. A palavra é liberdade. Quando as pessoas estavam jogando Zelda e compartilhando as suas experiências uns com os outros, e assistirem outras pessoas jogarem, rapidamente um tipo de comentário começou a ser frequente. Nossa, foi assim que você passou dessa shrine? Eu fiz de um jeito completamente diferente. Ou então... Nossa, como você só tem 15 horas de jogo e já tem todos esses itens irados. Ou então... Essa arma com esse item fica bom, mas eu prefiro usar outro item que eu achei em um lugar que você ainda não foi. As pessoas notaram que cada um jogava Zelda Tears of the Kingdom de um jeito completamente diferente. Era o mesmo jogo, mas olhando o modo com que cada um jogava, era um jogo diferente. E é isso que tem encantado as pessoas nos jogos mais recentes de Zelda Open World. Zelda sempre teve puzzles, mas tinha aquele jeito certo de passar desses puzzles, que fazia com que as pessoas comprassem revistas, ou até vissem vídeos no YouTube para saber as respostas. E agora, de repente, você tem um obstáculo e inúmeros jeitos de resolver aquilo, utilizando a que, eu repito, talvez seja a melhor física dos games, no sentido de como ela consegue interagir com aquele mundo e dar margem à liberdade do jogador. E boa parte da aclamação em Baldur's Gate 3, caso você esteja por fora, é por um motivo semelhante. Nossa, eu joguei o cooperativo e agora sozinho tá completamente diferente. Ou então... Caraca, nesse jogo dá até pra ser um vilão. Ou então... Ah, caramba, cara, eu quero ver quem vai fazer todos os finais desse jogo, não dá. Ou até mesmo... Gente, não tem como duas pessoas jogarem esse jogo e terem o mesmo destino. Baldur's Gate interpretou o RPG de mesa como talvez nenhum outro videogame já tenha feito. As possibilidades são tantas que você fica com a sensação de que todo tipo de escolha é possível. Você pode ser o que quiser, ter a personalidade que quiser, controlar o destino do seu próprio personagem como você quiser. Pode jogar em cooperativo, pode jogar sozinho, pode jogar em dupla. Ambos os jogos, Zelda e Baldur's Gate 3, tem um tipo de magia, um ilusionismo ali, onde eles passam a sensação de que aquele jogo é mágico, é infinito. O Zelda tem tanta liberdade de interação com aquele mundo, que você tem a sensação de que aquilo não foi programado. Foi você que teve uma ideia genial que, entre aspas, quebrou o jogo. Quantas vezes nós lemos as pessoas nas redes sociais dizendo... Gente, eu acho que eu passei dessa shrine aqui de um jeito que não era assim que tinha que fazer. Mas o que aconteceu é que sim, a Nintendo criou esse mundo mágico na raça. Galera, esses seis anos aí de Breath of the Wild pra Tears of the Kingdom, não foram só colocando mais áreas e inimigos no jogo não. Pra aquele conjunto de mecânicas que mexem com a física do game funcionarem, tipo, sem bugs, é trabalho galera, é muito trabalho. E isso virou case em toda a indústria de videogames. Muitos desenvolvedores completamente impressionados como que isso foi possível. E o mesmo vale pra Baldur's Gate. Ele tem tanta possibilidade que faz parecer que você escolhe algo e uma inteligência artificial continuou programando o jogo a partir dali. Mas não foi isso. Isso foi a Laren Studios criando e desenvolvendo diálogos e mais diálogos pra cada possibilidade. Estão dizendo aí que o jogo tem duas milhões de palavras, com 175 horas de cinematografia, o triplo que a trilogia do Senhor dos Anéis. E claro, existem muitas coisas em comum entre esses dois jogos. São franquias aclamadas, os desenvolvedores tiveram muito tempo pra conseguir desenvolver e colocar suas ideias em prática, lapidar o game e o tornar uma pérola. E ambos os jogos têm muito conteúdo, sendo esse último ponto crucial. Em resumo, os dois são simplesmente ótimos jogos, fruto de empresas que foram ambiciosas e que não queriam apenas lançar... Ah, mais um jogo aí no mercado. Vocês podem ter certeza que ambos tiveram como meta criar um jogo memorável. E que bom que eles conseguiram. Quem ganha somos nós, jogadores. O recado que esses dois jogos passam é o mesmo que jogos como The Witcher 3, Skyrim e GTA V já passaram em suas épocas. Aliás, a própria Rockstar, ela cria jogos sempre sentada nessa mesma mentalidade, né? Tanto que a promessa é que GTA VI vai vir com essa mesma premissa. E provavelmente vai impressionar tanto quanto no seu próprio gênero. A premissa da Rockstar é... Um jogo bom vende bem e mantém a empresa viva o suficiente até o próximo lançamento dessa empresa. Mas um jogo lendário, ele fica vivo por décadas. Super Mario World, ele é bom até hoje. The Last of Us sempre terá um enredo envolvente. Gears of War 3 será sempre eletrizante. Minecraft sempre será um ótimo jogo para crianças e adultos que querem criar o seu mundinho. Tetris, galera. Tetris vira e mexe e lança um jogo relevante como Tetris Effect. E Skyrim? Bom, literalmente Skyrim é vendido até hoje com no máximo 50% de desconto. Não foi fácil criar essa liberdade mágica em ambos os jogos. Zelda e Baldur's Gate 3. E tenho certeza que nos outros que eu acabei de citar também não. Mas criar jogos já não tem sido fácil já tem muito tempo, né? Esses dois games, eles apontam a direção para onde os jogadores querem ver os esforços das desenvolvedoras. Tá, agora se preparem porque eu vou ser um pouco polêmico aqui nesse vídeo. Tendo a não me massacrar tanto assim nos comentários e na internet. Ah, ou massacrem, sei lá, faz o que quiser. O fato dos dois jogos mais aclamados do ano serem justamente esses dois especificamente, e ainda mais, se somado aos outros fatos que eu vou mencionar agora em seguida, mostram que a corrida por gráficos falhou. Exatamente, a corrida por gráficos falhou. Mas peraí, Coelho, Zelda tem um gráfico impressionante. Mas peraí, Coelho, Baldur's Gate 3 tem um gráfico impressionante. Calma. Zelda é um jogo de Nintendo Switch, um hardware portátil que utiliza uma dock para utilizar um modo TV e se tornar um console híbrido. Mas ele roda num Switch Lite também, por exemplo. Baldur's Gate é um jogo visualmente muito bem feito, mas nada demais, principalmente pensando que estamos quase completando 4 anos da nova geração. Nessa corrida pelos cenários mais detalhados, florestas com mais grama e personagens com mais pelos e cabelos realistas, esses dois jogos, talvez não tenham participado, tá ligado? Eles focaram no que realmente importa. E sendo bem sincero, a maioria dos jogos que está se destacando também não estão. Vamos relembrar dos vencedores do The Game Awards na categoria Jogo do Ano, desde que os consoles novos chegaram, tá? 2021, o primeiro ano da nova geração. E Takes Two levou. E Takes Two, cara, é um jogo indie. Ele está no Nintendo Switch e é da nova considerada semi-indie divisão da EA, a EA Originals. 2022 foi marcado pela briga entre Elden Ring e God of War Ragnarok. Elden Ring é um jogo onde definitivamente o foco não está em ser um jogo high-tech com gráficos incríveis, ou jogo cinematográfico e tudo mais. Cara, ele é lindo, eu amo o visual de Elden Ring, ele é bastante impressionante, claro. Ele tem direção de arte maravilhosa, esse é o grande ponto de Elden Ring, mas ele não tem nada muito impressionante quando a gente fala ali dos gráficos, dos jogos que tem os melhores gráficos. E também o God of War Ragnarok, apesar de estética Sony de jogo cinematográfico, ele foi visualmente uma modesta evolução do jogo anterior. Tanto que ambos os jogos, eles rodam também na geração anterior, cara. Não são aqueles jogos que pegaram e falaram assim, cara, a gente vai fazer os gráficos mais impressionantes e utilizar o poderio da nova geração. Obviamente que são sim jogos muito lindos e que, bom, eles ganharam o jogo do ano, então eles de fato trabalharam muito bem todas as suas partes, não apenas a parte da gameplay, incluindo os gráficos. Mas esse não é o foco principal desses jogos. E a verdade, cara, é que os jogos focados nisso, focados nos gráficos, estão perdendo o público. O público não aparenta querer jogos mais e mais detalhados, como a gente costumava ver nas gerações anteriores. As pessoas, elas estão buscando mais liberdade. Jogos cinematográficos geralmente são mais lineares. Apenas a Rockstar que parece ignorar essa lógica, né? Uma construção perfeita de cena, igual cinema. Mas aparentemente os jogadores não querem mais seguir um script. As pessoas, elas querem construir a sua própria história, progredir do seu jeito. E é por isso que o próximo grande hype da comunidade é pra Starfield. E depois de Starfield, GTA 6, ambos os jogos que seguem essa mesma linha. Quando eu digo que os jogadores não querem mais jogos que sejam tão lineares e não deem tanta liberdade, não significa que não exista público pra jogos lineares. Existe sim. Quero lembrar que o jogo que ganhou jogo do ano, no ano passado, aqui no canal Coelho no Japão, foi Xenoblade Chronicles 3, que é um JRPG. Existe público pra todos os nichos. Mas eu tô falando aqui daquele próximo passo do hype. Aquela coisa impressionante. A palavra que impressiona atualmente na indústria não é mais os gráficos, e sim a liberdade. Pode ser que isso mude com a chegada de novos jogos fotorrealistas, como Hellblade 2, que convenhamos, já perdeu bastante do hype. Vocês não concordam comigo? E também, de repente, um novo The Last of Us ou um jogo nessa mesma pegada. Enfim, ou talvez essa seja a característica dessa geração. E na boa, dá pra entender os jogadores. Os gráficos de Play 4 e Xbox One já são absurdamente lindos, cara. E por mais que tenham melhorado agora no Xbox Series X e no PlayStation 5, só melhorou o que já era muito bom, sabe? É como se no PlayStation 4 os campos tivessem 3 mil árvores. E agora no PlayStation 5 os campos têm, sei lá, 4 mil, 5 mil árvores. Legal, evoluiu. Mas e daí, cara? Essa é a evolução dos games? Não é mais. Eu acho que nós, como jogadores, já entendemos que existem outras coisas pra se evoluir. E mesmo a galera mais leiga, que não acompanha os videogames tão por perto, talvez não fique tão impressionado assim mais pra poder comprar um jogo por causa dos gráficos dele. O padrão já tá muito alto. Agora o que impressiona são outras coisas, são as possibilidades. Então essas novas possibilidades de liberdade que Zelda e Baldur's Gate 3 apresentaram, e também talvez Starfield também apresente. Ah, meus amigos, ali sim o queixo caiu. E é por isso que esses dois jogos até o momento foram disparados os jogos mais bem avaliados do ano e dessa geração junto com o Elden Ring. Por isso, não importa quem vença essa briga. Ambos estão lutando do topo do pódio. Ironicamente, dois jogos que não se preocuparam em correr pro topo do pódio nos gráficos. E quando se fala de Zelda, nem mesmo de performance. Mas sim pelo que aparentemente está importando realmente nessa geração, a liberdade. E esse, meus amigos, foi o Nintendo a sério dessa sexta-feira aqui. Eu tenho certeza que muitos de vocês ainda não estavam por dentro do que era Baldur's Gate 3, que estava tanta gente falando. Eu achei legal trazer essa discussão aqui no canal e parar pra prestar atenção como a indústria tem mudado, né? Não é mais tanto assim sobre os gráficos. Realmente, a gente está vivendo a era da Nintendo, né, galera? Há quantos anos aqui, as pessoas que apreciam o Nintendo já não falam sobre isso. E agora a gente está vendo a indústria inteira também apreciando isso em primeiro lugar. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham disso? Vocês acham que atualmente é isso que as pessoas estão buscando em 2023? Lembrando, é lógico que existe hype pra todos os tipos de nichos diferentes. Mas a grande coisa, aquele objetivo final, aquele grande hype, aquele ápice que realmente impressiona mais do que tudo, vocês não acham que é justamente essa questão de possibilidades infinitas? Bom, deixa pra mim aqui nos comentários. E esse foi o nosso Nintendo a sério dessa sexta-feira. Toda sexta-feira a gente traz esse quadro mais argumentativo aqui no canal, onde a gente se aprofunda em algum assunto. Então, se vocês curtiram, deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se no canal Coelho no Japão pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo. ativa o sininho de notificações pra não perderem esses e outros vídeos aqui no canal. Quero pedir desculpa que ontem eu não consegui postar Coelho News aqui no canal, mas prometo pra vocês que foi por um bom motivo. Quero pedir pra vocês também que forem visitar lá o Pereira na loja dele. Manda um abraço meu, cara, gente, boa demais! Os links do Pereira Retro Games e o endereço estão aqui na descrição. E galera, eu quero agradecer os membros aqui do canal Coelho no Japão, que apoiam muito o meu conteúdo e ajudam muito a nossa produção diária aqui no canal. E se você quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, cara, considera deixar favoritado aí os nossos links afiliados da Amazon e do Mercado Livre. Coelho no japon.com.br Amazon, Coelho no japon.com.br Mercado Livre, ou você simplesmente pode deixar favoritadinho aí, ó, muito fácil, Coelho no japon.com. Você vai entrar ali, vai ter os links afiliados e você ajuda muito a nossa produção aqui no canal. Então, muito obrigado por sempre lembrar na hora de comprar alguma coisa nesses sites, entrar neles através dos links afiliados aqui do canal, beleza? Dito isso, meus amigos, tô louco pra ver a opinião de vocês aqui nos comentários. Me sigam lá nas redes sociais, arroba RodrigoCoelhoC, no Twitter, no TikTok e também no Instagram. E lembre-se sempre, sejam gentis com as pessoas, porque é isso que a internet tem de mais legal e de mais importante também aqui na nossa comunidade. Então, tamo junto, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do Coelho pra dar sorte. E até a próxima. Valeu!